Oi pessoal, estou aqui no Senum e eu vou ficar com as caropsitas, tem várias caropsitas. Essa é fofinha também, elas são fofinhas, muito fofinhas e essa também é fofa. Olha que bonita, 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 olha que bonita. Eu aqui limpando, aqui de manhã ela fica voando as minhas costas e arranha tudo, as costas, ela não para, tem a unha em cima. Essa é a caropsita mais linda de todas, eu amei ela, ela é muito fofa. Não, não. Central, mas... Olha que bonita. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Ok. Eu tenho que ver mais um... Tenho um. Entendi meio assim. A gente vai fazer isso aí, a gente vai fazer isso aí, a gente vai fazer isso aí. 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 Oi. Oi. A gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer isso aí. Oi. Oi. A gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso aí. 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 Então... Ah, gente vai fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Obrigado.